Sim, Senhor, estes soncílios cantais, não te esqueças de mim o melhor dos teus. Sim, Senhor, estes soncílios cantais, não te esqueças de mim o melhor dos teus. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, nesta quinta-feira santa, nossa oração da manhã a Deus. No silêncio deste dia que amanhece, Senhor, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver, além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um deles. Fecho os meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se enche o meu espírito. Meus irmãos, com a missa da ceia do Senhor, celebrada na noite desta quinta-feira santa, a igreja dá início ao chamado Trídua Pascal, três dias da Páscoa, e faz memória da última ceia de Jesus. Ele, às vésperas de sua paixão, durante a refeição com seus discípulos, tomou o pão, penseu e partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele quis, assim como fez na última ceia, que seus discípulos se reunissem e se recordassem dele, abençoando o pão e o vinho, e pede, fazei isto em memória de mim. Neste dia da instituição da Eucaristia, Eucaristia que significa uma ação de graças, Rezemos o Salmo 115, a oração de Jesus com a sua igreja. Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença do seu povo reunido. É sentida demais pelo Senhor, a morte dos seus santos, os seus amigos. Eis que sou o vosso servo, Senhor, que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano. Concedei ao povo cristão correr aos encontros da festa que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. Ele olhe para ti e Ele te dê a sua paz. Que o Senhor nos proteja de todo o mal durante este dia. Amém. 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 Amém.